São esses novos, de facto, deles. Uma do Rodrigo Miguel Chorinza e outra da fiesta de Miguel Chorinza. Arrancou na última segunda-feira a emissão de bilhetes de identidade em todo o país depois de cinco meses de suspensão desse serviço devido aos efeitos negativos do novo coronavírus. Em Filancolo, a Direção de Identificação Civil garante que a retoma da emissão de documentos está a decorrer na normalidade sem colocar em risco a vida dos cidadãos. Gaspar Samuel é chefe do Serviço Distrital de Educação Civil de Filancolo e fala das medidas de impostos naquele setor nessa nova normalidade para que o trabalho decora com segurança. Estamos a trabalhar em boas condições, temos mínimas condições criadas para voltarmos a retomar essas atividades. e também observamos a lavagem das mãos e temos as caixas em que nós depositamos as certidões, assim como os talões, mesmo com os bens a renovar. E ainda temos o álcool onde o cidadão, quando entra no serviço, ele deve também aplicar de modo a atender. E não só a questão também observada, a questão do momento de espera, ele faz a distância, fica à espera e entra uma pessoa, só que pode ser atendido e quando entra outro, para evitar o contato entre as pessoas. E quanto a próprias máquinas lá dentro, já estão criadas as condições de separação do cidadão e do funcionário. e que com esses separadores montados minimiza a questão da contaminação ou de transmissão da doença. Em relação aos funcionários, não. Mas o cidadão ainda conhecer aquela vida antiga que só sempre vinha e diretamente se dirigia para lá, nós mandamos sempre esperar ou mandamos para lavar as mãos, porque ele vem e diretamente se dirige para lá no interior da instituição e nós mandamos para ele aguardar o depósito de documentos que ele traz ou lavar as mãos. Ou ainda pode explicar, ainda estando na parte de fora, a questão que leva a chegar. A Vilancolteve interpelou um dos cidadãos que terminava de levantar bilhetes de identidade dos seus filhos, emitidos há sete meses atrás, e desde estar satisfeito. Estou aqui a ver levantar o SBI das minhas filhas. Isso demorou um bocado por causa da epidemia que assolou o nosso país, mas isso não achei estranho, porque foi uma situação. Se não fosse situação, acho que teria já levantado há muito tempo. Eu, como pai, já estou seguro que em qualquer sítio eles podem viajar e ter uma indicação oficial, em qualquer situação, vão conseguir saber que eles são de distorio de Vilancol, província de Ñambá. E é fácil para localizar, eu como pai. Gaspar Samuel apela a todos os cidadãos que tenham bilhetes de identidade esperados e os que querem emitir a dirigir em SADIC para o efeito. Ainda reforçar que os serviços, sim, de emissão civil já estão abertos, não só em Vilancolo, a nível nacional. É especial aqui em Vilancolo, iniciamos nosso serviço no dia 17 de quarenta mês, a emissão e a entrega dos bilhetes. Ainda dizer que pedimos para que os que já trataram os BIs, os seus BIs, se dirijam a este setor, de modo a proceder com o levantamento dos BIs. Todos os BIs que foram emitidos de janeiro até a data que terminamos, reparamos devido ao estado de emergência, todos os BIs já temos cá. E eles, é só se dirigir a esta instituição, e vão poder levantar os seus BIs. Ainda dizer que aqueles com bilhetes caducados, que já estão fora do prazo, é o momento de correr para esta instituição, de modo a renovar os seus BIs. Chefe de identificação civil de Vilancolo, e o reinício no dia 17 do mês em curso, a da emissão de bilhetes de identidade. Moçambique assume a presidência rotativa da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC. Felipe Nunes sucede John Maguful, seu amorgo da República da Tanzania, que dirigiu o órgão por um ano. Na sua intervenção, Felipe Nunes, enalteceu a confiança depositada pelos demais chefes de estado da região, e prometeu trabalhar dentro dos princípios da SADEC. Em nome dos moçambicanos, agradeço pela honra e confiança depositada no nosso país de acolher a Cimeira e assumir a presidência rotativa da comunidade para o desenvolvimento da África Austral, SADEC, o que nos enche de orgulho e alegria. Em meio a múltiplos desafios que assolam os nossos países e o mundo em geral, a nossa região mantém a coesão e o foco no alcance dos seus objetivos, o que se deveu ao pragmatismo e perspicácia com que o meu irmão, Sua Excelência John Pombi Joseph Magufuli, Presidente Sessante e Presidente da República Unida da Tanzânia, conduziu a SADEC. Perante todos vós, aceito o mandato de Presidente em exercício da SADEC, que acaba de me ser confiado nesta memorável 40ª sessão ordinária da nossa Semera Virtual, com muita humildade, mas com elevado sentido de responsabilidade e de missão. O povo moçambicano é por natureza resiliente e trabalhador. Por isso, comprometemos-nos a cumprir esta missão com obnegação e, para o seu sucesso, contamos com o apoio de cada um dos Estados-membros. Trabalharemos muito próximo com os chefes de Estado e de governo e os da dupla troika, com os quais sempre manteremos consultas a partir de já. Dessa lenda que a SADEC foi criada 17 de outubro de 1992 e conta com participação de 15 países. Desportistas em Vilanculo, indignados com a falta de consideração dos atletas locais a nível provincial. Vilanculo é considerado um dos pilares da província de Inhambani no que diz respeito à massificação de desporto, por isso não se justifica a falta de valorização a nível provincial, principalmente para com os professores de educação física considerados mentores do cenário. Esta e outras preocupações foram apresentadas ao secretário do Estado de Desporto, Gilberto Mendes, depois de manter um encontro com os amantes e simpatizantes do desporto em Vilanculo, onde a nota dominante foi a falta de consideração por parte dos docentes de educação física. Excelência, falar de desporto na província de Inhambani é uma pouca vergonha. Eu sou direto. É uma pouca vergonha. Eu penso que neste momento estiveram na cidade de Inhambani e penso que tiveram oportunidade de verem aquela desgraça. A nossa boa vontade não basta. Não basta. A cidade de Inhambani, a província de Inhambani é muito rica em infraestruturas. A província de Inhambani tem 15 campos de basquete e nada acontece. Só a cidade de Inhambani tem 6 campos de basquete e nada acontece. e tem 2 campos de hóquei. Não sei se os governantes sabem disso na cidade de Inhambani. Eu não sei qual foi o critério da seleção ou da indicação do secretário técnico-provincial. Se estão aqui a dizer que o vilanculo falar do futebol em Inhambani é falar do vilanculo. mas quando é vez de dinheiro já há o abalho em Inhambani. Não quero tirar merda ao professor Diniz. Nós temos dois atletas que foram à seleção nacional de vó saindo de vilanculos. Quem os formou? São os tais professores de educação física e licenciados que estão aqui em vilanculos que temos tantos. E esse problema existe quando também vai-se para os jogos escolares. Vilanculo sempre teve a zona norte sempre teve boas atletas mas quando é para subir o avião para ajudas de custo para cabo delegado o abalho é a cidade de Inhambani. Porque o que está a acontecer neste país é que os verdadeiros professores de educação física se perderam. E é preciso resgatar a formação de professores de educação física. porque o que o PES está a formar são alguns que quando recebem bolsas de outros cursos chegam lá e acham que educação física é pera doce. E isto não pode continuar assim. É preciso que se resgate de facto o valor da educação física tal como ela é. Nós desculpe eu não me apresentei sou diretor do IFP desportista acima de tudo nós recebemos graduados da décima é uma lástima em 240 apenas dois sabem bater uma bola de básica por quê? Porque ao nível do ensino secundário os professores de educação física são estes chopelas que foram para o curso pensando que é fácil e acabados 5 ou 6 anos acabaram fazendo o curso pronto estão lá mas não estão a dar aulas de educação física. Os desportistas não param por aqui. dizer-lhe que há muita falta de respeito com os fazedores de desporto desporto a nível do governo está nos diversos nas províncias distritos quase que não há formação nenhuma toda a formação é concentrada em Maputo e nem todos têm a possibilidade de irem a Maputo fazerem a formação a formação deixou de acontecer em Namacha não sei porquê pedíamos também pela potencialidade do futebol em Vilaacu termos delegado dos jogos daqui nativos tudo vem do Hagaia vem do Inhemã temos árbitros aqui tem o Mar Xixaba foi formado o árbitro está reformado está o Zefani já é reformado tem capacidade nós temos o potencial de ter delegado do jogo do Moçambola mas em Vilaacu sempre tudo até o senhor Izedil já não consegue mas ainda está sendo movimentado com aquela idade é na terceira idade do senhor Izedil não vamos juntar-nos numa barraca porque eu tenho uma barraca rendo formo uma equipe passados dois anos estou no recreativo depois quero estar no Moçambola meia volta estou a pedir financiamento do governo não quem deve financiar os clubes são os sócios dos clubes e não é o governo que tem que financiar os clubes tem que estar distinto isso equipe é equipe clube é clube quer passar de equipe para clube reúna os requisitos para clube é preciso que haja um aproveitamento sério daquilo que são os talentos que surgem nos jogos escolares e isto não tem acontecido também é necessário que haja a potenciação da predisposição natural para determinadas modalidades existentes nas províncias portanto a Zambésia tem muitos ciclistas muita gente anda de bicicleta ensinando o que é o ciclismo aqui tem muita gente que tem praia é verdade que é diferente nadar na praia nadar na piscina mas já é um potencial que se pode aproveitar o secretário do estado de desporto Gilberto Mendes disse que as preocupações apresentadas são legítimas e que vão merecer a atenção do governo esta questão dos professores de educação física é uma questão que nós a nível de secretaria de estado já estamos a pensar muito seriamente na forma como nós podemos intervir para tornar o professor de educação física tão importante como é o professor de medicina como é o professor de química como é o professor de economia e por aí adiante e este assunto aqui tem que ser tratado a nível de secretaria de estado não vai ser tratado a nível de federação a federação não é instituição do governo a instituição do governo que pode advogar em nome dos professores de educação física é a instituição do governo que lida com a educação física aqueles que não conseguiam entrar nos cursos que pretendiam optavam por entrar pelo curso de educação física e depois faziam o curso de educação física mas não era amor à profissão eu fosse descurando toda a base de formação que nos fez a nós os mais velhos e hoje temos uma base completamente destruída desmotivada e invertida por isso é que temos muitos atletas séniores e depois vai minguando nos atletas de formação porque não temos ninguém para formar lá embaixo porque os professores de educação física que podiam fazer a formação hoje almejam ser professores de educação física nas faculdades aos desportistas de vilanculo Mendes deixa o seguinte desafio das próximas vezes mais do que apresentar as reclamações sobre o passado é usar a tática da estafeta na estafeta nós corremos em conjunto passamos o testemunho para tentar ganhar a prova quando a gente está ali assim à espera de receber o testemunho a gente praticamente só está ouvindo o som da corrida do nosso colega do nosso parceiro e quando ele começa a se aproximar nós também já precisamos correr à espera de receber o bastão e continuar a correr não ficamos a olhar para trás para comentar o que é que se passou lá atrás que a passada dele não estava boa que ele recebeu mala o testemunho isso digam-nos nós já não pretendemos que as coisas aconteçam desta maneira a nossa sugestão é que as coisas aconteçam desta forma ouvimos aqui críticas muito fortes acerca da forma como são escolhidos os atletas para irem aos jogos escolares porque não se privilegia viram pulos mas se privilegia em ambas isso ficou-nos na retina é uma coisa que nós vamos ter que encarar de frente isso é constatação isso é dizer-nos não queremos que as coisas sejam desta forma façam-nos da melhor forma façam desta forma nós pretendemos que o desporto cresça no nosso distrito reservem espaços desportivos além da comitiva que acompanhava o secretário do estado de desporto participaram neste encontro diversas individualidades com maior realce ao administrador de Vila Angulo e o presidente do conselho autárquico do conselho autárquico